Parará Continua Vascão e Corinthians Olha o gol, Bravora 4x1 somando geral Somando Né Os dois tempos anteriores 4x1 É a continuidade de Vascão e Corinthians Neto sai jogando Tá 4x1, cara Vamos ver o que vai acontecer Homenagem ao Luciano do Vale Que trabalhou na Rede Globo entre 1967 Até 82 Entrou nos anos 60 Saiu em 82 O time do Corinthians não joga nada O time do Corinthians é horrível O time do Vasco tá massacrando O goleiro Wagner lançou o Egídio O Bernardo, que é o capitão do time Tá resolvendo o time pro Vascão Tá jogando muito o Bernardo Campeão do Rio, campeão carioca O Corinthians tem que melhorar o nível Vai jogada lá Vai Bola do Corinthians Dinei Joga no Prozenek Dinei De novo Como diria o Galvão Olha a jogada O ex-jogador do Corinthians Fernando Veterano Mandou longe Mandou longe do gol Mandou longe Muito mal Bola do Corinthians Bola do Vasco Comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretora de Jornalismo da Rede Globo Isabela Farias Vai Jorginho Paulista para o Vasco Esse aí é Egídio Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer O que é isso? Lá vai o contra-ataque Fernando Lanza Prozenek Esse Corinthians aí vai pra série F Nem série D vai Série J Olha a jogada Vamos ver o que vai acontecer Agüero Agüero se enrolou todo Ele se enrolou E perdeu a bola Tirou de meta Vascão e Coringão O Corinthians está muito fraco Muito fraco o Corinthians Esse é o David Bowie Bola do Corinthians Fernando Fernando vai 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 e se enrola O Vasco vai com o Wagner Agüero Agüero Egídio vai Pelo time do Vasco Egídio Errou Prozenek tomou do Bernardo Bola saiu Prozenek recebe do David Bowie Daí Prozenek Corinthians Com o Dinei Perdeu Wagner segurou duas vezes o Dinei Acordou com o pé esquerdo Bernardo Lá vai o Vasco Vasco que está Vasco está tendo uma excelente participação O Jagüero mandou Caetano Olha aí Na trave Esse jogo eu vou mandar pro Tadeu Tadeu Schmidt Ele que é o Apresentador Que tem cara Tem cara de ser Flamengo O irmão dele jogou lá Vamos ver o que vai acontecer O irmão dele Jogou lá no time do Flamengo Nosso querido Flamengo Jorginho Paulista Bernardo cruzou pra fora Quase o Bernardo faz mais um gol Ele que está comandando aí a volta do Vasco A Série A do Brasileiro Já está O time do Corinthians Amistoso O Vasco e o Corinthians Primeiro jogo foi transmitido pela Bandeirantes Mas na resolução do Vale O Vasco ganhou Agora o Vasco também Centro por 4 a 1 O time do Corinthians é uma piada Olha aí Brincadeira Quase toma um gol Aí o Jorginho Paulista Lá vai o Jorginho Paulista O veterano Brian Laudrup Neto na marcação Deu sorte que o Neto conseguiu segurar o Brian Laudrup O time do Corinthians não está jogando bem hoje Aí Aí Fernando Perdeu David Bowie Dinei É o preferido do Galvão Errou Pisou na Pisou no Abacaxi Pisou no Abacaxi Bola do time do Vasco Vamos lá Jorginho Paulista Bernardo Brian Laudrup Faz aí Errou Continua o jogo 4 a 1 Calma 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 Prozinec Fernando Neto Pisou No Abacaxi Ih Ai Ai Quase o Vasco Faz o gol Vamos lá O time do Corinthians Não está pisando o Tobal O Tinei de novo O time está muito ruim Está muito ruim Quem vem da Fiel vai vir aqui fazer guerra Vamos lá O time é muito ruim do Corinthians Olha a jogada Bernardo Jogou no Brian Laudrup O goleiro Caetano Bernardo Desculpa O time do Corinthians Acerta uma O time do Corinthians Acerta uma Olha Bernardo Joga em Egídio Brian Laudrup Agora o Vasco Está cansando O Corinthians Não está aproveitando Porque o Vasco Cansou Coríntios Não está sabendo aproveitar Que o Vasco O time do Vasco Está cansado Fernando Vamos lá Fernando Olha o Fernando Aí Olha o Fernando Aí 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 Outra 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 vez O time do Corinthians Errando Jorginho Jorginho Baulesta Bernardo Recebeu O time do Vasco Vai para cima De novo Mais uma vez Pisou no abacaxi Bola do Vasco O time do Corinthians Não se acerta Olha o Jorginho Caralho Porra Tiro de meta O time do Corinthians Não se acerta O Vasco Vai Vencendo Somando Os dois jogos Anteriores 4 a 1 Você vê o Fernando Neto O time do Corinthians Não quer tomar gol Fazer O que não está sabendo Olha o Vasco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Neto Vai fazer Cobrança Veterano Jogou no goleiro Caetano Vai Caetano Dinei Está diviso Sobre o Corinthians Está parecendo o Corinthians Em 77 O time era tão ruim Que foi campeão paulista Espera aí Vamos lá Egídio O time do Corinthians Era tão fraco Que foi campeão paulista Em 77 Olha o perigo Aquele gol do Basile Foi um dos gols Mais feios Da história Do futebol E o time do Corinthians Está parecendo Em 77 E o Mas só que a Ponte Preta Também tinha faixa Diagonal Essa é boa lembrança Ponte Preta Também tinha faixa Diagonal Só que aquele Didi Eu conheci o campeão Esse Didi Aqui o Vasco Está massacrando Só amistoso Prozenec David Debo E mandou mal Gol 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 Aguiro 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 Tem um Jorginho Paulista Do lado Ele jogou no Egídio Gol Do Vasco da Gama Egídio Fez o gol Do Vasco O time do Corinthians Tomou o gol De novo O time do Corinthians O time do Corinthians O time do Corinthians Só perdeu de novo Se ninguém estiver marcando Passou de 10 Vamos lá Fernando Foi 5x1 no geral Aí ó Dinei O Egídio tomou do Dinei Neto cabeceou 5x1 Vasco Egídio O Egídio Fez um gol sensacional Vamos para o break Voltamos em seguida Com a continuidade da partida